Aqui no chão não bebe a garrafa porque não passa na goela E cheguei na balada, mas tô no sofá da minha casa Enchendo minha cara de pink, enchendo as garrafas de vento É clichê se eu falar que eu bebo só pra te esquecer Lembro se em beber uma cor, te imagina com todas Aí eu faço tudo que eu não queria fazer Nessa hora eu sou capaz de ligar pra você Enquanto isso eu bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goela Bebo um copo e choro um lito, não acaba a cachaça Ela acaba comigo, eu bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goela Bebo um copo e choro um lito, não acaba a cachaça E ela acaba comigo Pra acabar com as cachaça do Brasil Chega pra cá, o Guilherme Deixa com a canela, Fagundes Você chamou os caras serna É clichê se eu falar que eu bebo só pra te esquecer Lembro se em beber uma gota, imagina com todas Aí eu faço tudo que eu não queria fazer Nessa hora eu sou capaz de ligar pra você Enquanto isso eu bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goela Bebo um copo e choro um lito, não acaba a cachaça Ela acaba comigo Bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goela Bebo um copo e choro um lito, não acaba a cachaça Ela acaba comigo Será que não acaba a cachaça? Ela acaba comigo Ainda não foi mais Obrigado, Gê! Foi barulho aí, Hugo e Guilherme!